Eu faço isso aqui, ó, tá? Ele vem curvadinho aqui, ó, e eu grudo aqui a pontinha aqui em cima, ficou todo esse vácuo, esse vácuo aqui é o que vai dar as dobraduras do manto, vai fazer aqui descendo, vai fazer o outro descendo, vai fazer o outro e fez. Olha, meu amor, ó, aquele vácuo todinho, viu o que é que ficou aí? Tá, aqui vem, esse lado aqui puxou aqui um pouquinho, o dedinho tá umedecido, a mãozinha tá umedecida. Esse aqui veio, então só os retoques, só questão de retoque. Colocou o manto, feito isso aqui, tá? Beleza, pronto. Aí você pode cobrir, passar dez dias dando acabamento sempre cobrido.